Então, nós estamos aqui pedindo a colaboração da nossa comunidade solidária para doação para essas famílias que perderam tudo no incêndio da última sexta-feira. Doação de imóveis, geladeira, mesa, fogão, cadeira, enfim, tudo aquilo que tiver para doação é muito importante porque essas famílias perderam tudo. São 11 crianças e 6 adultos, então um total de 17 pessoas. E também a ajuda da comunidade para nós encontrarmos um local para abrigar essas famílias que hoje elas estão sem residência. Estão em um lugar provisório, mas elas precisam encontrar uma residência definitiva. As pessoas podem então procurar para fazer as doações lá na Secretaria de Assistência Social no telefone 3452-0028. A gente vai estar concentrando tudo lá as doações e depois no decorrer da semana, então a gente vai estar fazendo a retirada desses itens.